Vamos ter que matar esse cara Tem a linha de endereço aqui A linha de endereço Ai, velho Ali passou, ali passou Dá pra ter ali Tá lá Olha que louco Caiu, olha lá, tá vendo? Música Salve galera Beleza, eu sou o Sidney Bem-vindo ao canal Sidgames Pessoal, estamos aqui com Mirfor Ou Mira Beleza, vamos dar continuidade aqui na nossa Saga A gente tinha que encontrar a cura pra Shikyompa Já encontramos a cura dela né Vamos levar lá então Encontraram o discípulo da seita King Check Lembrando vocês que a gente tá jogando o modo história A gente não tá jogando pra farmar A gente tá jogando o modo história Então vamos dar continuidade na nossa série aqui Beleza? Não podemos fazer nada Não podemos fazer nada sem transformar primeiro naquelas vibras Beleza, vamos derrotar as vibras São pouquinhas Pouquíssimas vibras São 10 vibras Já era Eu vou baixar um pouquinho o volume do jogo aqui Pra ver se não fica muito alto Beleza Eu acredito que agora dá certo Como são só 10 Da pra gente não precisa cortar o vídeo tá? Da pra gente não precisa cortar o vídeo tá? Não Temos algum ferido ali Vamos ajudar o ferido Quase vamos ajudar os feridos Quase vamos ajudar os feridos Certo Vamos sair fora aqui Que essa coisa aqui atrás tá matando a gente Vamos pegar essa daqui ó Aí ó Beleza Obrigado pela sua ajuda Sou Guarda o discípulo da seita Kingshade Que devo chamar né Sou discípulo do Grande Mago Samarth Fênix Grande Mago Samarth Beleza Eles são floresteiros Só por saber na verdade Deveríamos dando nosso irmão Beleza Desejo uma recuperação rápida Beleza Desejo uma recuperação rápida Temos uma conquista aqui Vamos melhorar aqui ó Conquista então Vamos melhorar isso aqui Aprimorar aqui Beleza Voltemos Pra cá Ah nós temos um Ah não temos Pedro Gull tá cheio de marcas Deixada por armas Vamos Vamos dar o melhor Pra destruir esse Peligulho então Vamos lá Ae agora sim Passamos Vamos encontrar a fruta aqui Temos que achar a fruta Pra fazer o A A cura da moça lá Da menina Da princesa A cura eu já sei onde ela está Ela está lá em cima No topo da árvore ali ó Bem por ali Então vamos lá Temos que derrotar as Vibras aqui primeiro Beleza Derrotar as vibras aqui Beleza Já estou aproveitando e ativei uma missão aqui pessoal Pra gente fazer a missão junto tá? Outras missões Já deixei as missões ativas aí que a gente já vai fazendo Beleza Vamos melhorar uma conquista aqui de novo Obter Beleza Escobre Vamos lá verificar agora Certo A fruta está lá em cima ó Mais alto Mais alto Beleza Vamos pular Dois alto Pular lá também Beleza Vamos 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 Já obtivemos a fruta Finalmente conseguimos a fruta melhor Estamos indo, precisa Por favor, aguente Beleza, vamos pular e flutuar agora Aumentamos o level aí Beleza Agora ganhamos a passada no ar Então vamos fazer a passada no ar aqui O que esse pequeno dragão aqui está querendo aqui Vamos avançar aqui Vamos melhorar isso aqui Vamos melhorar esse aqui Aí a gente vai fazer aqui agora Promover uma habilidade Essa aqui, vamos aprender essa aqui Olho da mente Beleza Então vamos voar agora Vamos lá regressar lá Vamos correndo Que a gente pode correr Vamos pegar o cavalo Só no level 18 pessoal Então vamos caminhando a pé mesmo Correndo aqui Vamos ter que enfrentar esses caras aqui Aqui eu acho Ah Por favor, entreguem Não Fast Beleza Matem Matem Beleza Beleza Joga uma bomba nele Errou Vem, vem, vem pra cá É isso Beleza Ficou ferido Teremos nossa vingança Recule os corpos dos falecidos irmãos Beleza Queremos vingá-los As coisas se complicaram Não tem problema A gente dá um jeito E vamos lá Vamos lá Acho que é por aqui Não Lá embaixo não Volta Pulei muito Agora lascou Saímos Beleza Achei que a gente ia ficar preso ali Vou aceitar aqui Espero que não seja de raid Eu só aceitei entrar na equipe ali Pra gente Almoço de pedra Vamos correndo até lá Aqui a fruta Vamos Entregar a fruta pro cara É melhor que eu pensava Beleza Agora vamos a seita Sem guarda rancor Vamos levar a fruta Lá pra princesa Beleza Vamos correndo lá A gente pode correr agora Conseguimos a habilidade de correr Então vamos correr Vamos dar a fruta pra princesa Beleza 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 Ele tá doce A compra humana caiu Não sei nem que, exager howl Chute Claro! É só vai Time Ops Andi Vambi Sem gritar, Jax Vem seu lugar seguro para levá-la Investiga a área, caso ainda pare e faz ver, beleza Vamos lá investigar a área então galera Vamos dar um pique aqui para a gente fugir Logo a gente desbloqueia o deslocamento rápido também Investiga a área Quando me seguiu? Vamos enfrentar eles então Pera, caiu Vamos falar com o mestre Dirigiram em duas equipes Através da montanha acompanha o Xionpa, beleza Beleza, o Superman aí de ferro vai Vai distrair os inimigos e a gente vai lá encontrar Deixa eu ir na frente para ver se eu consigo Liberar o caminho para a princesa Temos que escoltar ela, beleza Beleza Eu tenho que escoltar ela Agora vamos matar os zumbis ali Caiu Bora Vamos falar aqui com o mestre agora Fique contente por ver ela só Naquele trilho perigoso não deve ter sido uma tarefa fácil Maravilhoso é toda a gente reunida outra vez, nada de mágoas, mais do que uma separação de família Beleza Beleza Ih, chegou um Vamos ter que matar esse cara Vamos ter que matar esse cara Sala da frente aí Sala da frente aí que não tem nada com você, eu quero matar o outro lá rapaz Beleza Isso aqui está mais demorado um pouquinho, mas a gente consegue Não tem nada com você, eu quero matar o outro lá rapaz Meu Deus Eu tapei Vim, 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 vim Oh, esses carinha gostam de encher o saco, hein Sai da frente, não Você encheu o saco, você? Você? Beleza Meu objetivo era ele, não era o outro Temos conquistas aqui, vamos aumentar uma conquista Obter aqui Beleza Então vamos continuar aqui Falar com o velho ali Félix melhorou muito, continue a treinar, obrigado Vamos para o castelo então Partiu Vamos lhe revelar algo Vim, vim, vim Não tem vídeo Não vai demorar muito, por isso que eu espero Beleza Criar Quebrar o selo Aí, agora a gente pode Vamos colocar aqui Beleza Temos uma conquista aqui de habilidade para melhorar Vamos aumentar isso aqui Beleza Temos aqui também Ah, temos um novo espírito aqui Vamos invocar ele Beleza Será que ele é mais poderoso que esse outro? Vamos ver Não, ele é mais fraco Beleza Então agora a gente vai fazer Aqui temos constituições a melhorar aqui Beleza Beleza meu povo Vamos lá para o castelo Corre, 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 corre A cachorro rolou Beleza Vamos para o castelo então Não, 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 não Por que a princesa está tampada? Vou mostrar onde pode ficar, beleza, vamos seguir ele. Liberou o mercado agora galera, mas o mercado eu acho que eu não posso, deixa eu ver, eu posso vender os itens agora aqui ó, liberou o mercado, vou vender esse item aqui que eu não uso. Eu não posso vender ele, eu só posso comprar, então beleza. Entrar no castelo, beleza, vamos entrar. Conseguimos ficar para com a segurança da prisão sobre ele errando. Beleza, vamos seguir para o andar de cima. Falar com o mestre. Já passou, mas as suas feridas estão, não estão sarando bem. Você é fênix, não é? Vai buscar algum estipete. Beleza, abandonaram o pavilhão do dragão. Temos que buscar alguma coisa. A gente vai ter que... Beleza, traje, liberamos um novo traje aí. Ah, ganhamos uma roupa nova aí. Qual que é a cor que a gente coloca aqui hein? Vamos ver. Vou colocar de preto com vermelho, será que fica bom? Vamos ver. Ó, preto com vermelho fica top hein. Preto com vermelho ficou bom. Com vermelho mais forte, beleza. Vamos ver com vocês. Vamos ver aqui a primeira cor, se a gente consegue fazer uma mudança aqui. Ver, 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 ver. Olha o azul, o azul ficou top também. Azul e vermelho vai a cor do canal do Seed Games. Vai. Vou colocar um azul e vermelho. Vou colocar um azul mais assim, beleza. Show peto, como diz o brasão. Alô brasão. Deixa eu comprar aqui para vender para eles comprar. Ok. Beleza. Já estamos equipados. Ficamos um pouco mais forte com essa roupa, beleza. Vamos ver o que a gente tem aqui. Utilizar e utilizar aqui também. Sem slots vazio, temos aqui. Beleza. Vamos obter isso aqui. Pegamos uma pedra aqui. Vamos colocar isso aqui para... Beleza. Liberamos as pedras aqui. A gente pode usar essas pedras também, pessoal. Ah, já está aqui. Deixa eu ver qual é essa aqui. Tá. Então vamos continuar o objetivo aí. Temos uma penquista aqui. Obter. Beleza. Deixa eu ver no clan que a gente tem aqui. Vamos aumentar aqui, ó. As coisas do clan. Beleza. Estamos prontos aí. Vamos ali comprar a poção. Vai minhas costas. Quando abre o boticário novamente. Tá. Estou à procura de algum estípico. Pode identificar-me. Alguns estrangeiros invadiram o castelo. Recentemente os soldados ficaram felizes durante o alvoroço. Beleza. Alguém está vendendo a rua secundária. Por que não dá uma olhada? Beleza. Vamos até a rua secundária lá. Então dá aquela olhada. Vamos correndo. Lembrando vocês que é o modo história, galera. Lembrando vocês aí que a gente está no modo história, beleza? Vamos lá. Então vamos falar com o vendedor aqui. Eu sou suspeito. Está com um ar muito suspeito. Siga-me. Se fizeram um favor, eu digo como podem arranjar. Beleza. Vamos lá. Temos que matar esses caras aqui para ele dar poção para a gente. Já era. Vamos falar com ele agora. Uma mão lava a outra. Por ser moedas de ouro. Poxa. O cara falou que ia me dar o bagulho. Ele quer. Outra maneira. Como pode ver, alguns bandidos na rua secundária tem dado a fazer mal de mim. Trate deles e lhe dou. Beleza. Aumentamos o level aqui. Vamos melhorar aqui. Beleza. Temos aqui também. A habilidade a ser promovida. Vamos aprender? Não. Vamos promover aqui a bomba agora, né? Beleza. Vamos lá então. Cuidado desses bandidos para ele, galera. Três minutinhos e a gente dá conta, né? Sim. Beleza. São dez personagens só. A gente consegue rapidinho. Acabou. Vamos voltar lá. Vamos falar com ele aqui. Muito bem. Tem algumas mais que puse de lado e dou desgraça. Leve essa carta ao homem chamado... De novo? Ah, o cara só quer que eu faça o serviço para ele, velho. Preciso de algum estipcio na carta que ela colocou, né? Onde estão as seis moedas de ouro? Por que estas mãos vazias? Estão tentando me enganar? Tem alguma coisa de eu ir aqui? Tá. Então vamos acabar com ele. É, é, que tu é quem nós soube, velho? Lá, bela. Lá, bela. Lá, bela. Lá, bela. Lá, bela. Existiu, é? O oficial Meditark escreveu essa carta Definitivamente escrito pelo oficial Joe Gyu Beleza Vamos lá, então, volta lá no cara lá Beleza Pessoal, eu não to upando o personagem off por enquanto To upando junto com vocês no vídeo, beleza Espero que vocês estejam curtindo aí a série, a gameplay Beleza Tem qualidade de rebelde, arranca ele a cabeça Beleza Vamos subjugar o cara então É ele Nosso objetivo é matar ele então Só que eles são fortinhos Me derrubou, safado Me derrubou Vamos subjugá-lo Vamos subjugá-lo Subjugá-lo Beleza Ah Caixa de marimbólia Passa pra cá Se quiser manter sua vida Fica com ele, vou deixar ele embora Beleza Obtivemos o item, vamos levar lá pra... Eles deixaram armas para trás Eles deixaram armas para trás Vamos ver Onde que eles deixaram arma Apremorar Apremorar Liberamos a habilidade de aprimorar isso aí Aprimorar armas Beleza, vamos aprender a aprimorar aqui Aprimorar Vamos aprimorar Vamos aprimorar aqui Beleza Beleza Esse dinheiro aqui Essa barra de ouro a gente troca por dinheiro na vida real Beleza galera Mas por enquanto só tenho que usar ela para aprimorar minhas armas Mais uma Vamos subir o level das armas aqui até Eu acho que agora pode dar erro, vamos tentar mais uma Beleza Deu certo Então vamos melhorar aqui também o equipamento Não vou gastar muito dinheiro com o equipamento aqui por causa Esses equipamentos vão ficar para trás logo 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 logo? Vamos obter um ponto de conquista aqui E é isso aí galera A gente vai encerrar o vídeo aqui Vamos lá levar a cura para a menina lá Vamos correndo Mais um level aí a gente já pode liberar o cavalo A gente tá no level 17 já Passamos rapidinho Passou? Beleza então galera É isso aí Observar o movimento Vamos lá A gente vai encerrar o vídeo por aqui então Agradeço a você aí Agradeço a você aí que pôde assistir até o final do vídeo aí beleza? Espero que você esteja curtindo a história do game Porque a galera só joga para farmar né? Ainda não sabe quem Shilop está aqui Deveríamos extrair para Beleza Não vamos fazer mais nada A gente vai fazer isso no próximo vídeo beleza? Então é isso aí Forte abraço Fique com Deus Até a próxima Eu fui Tchau 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 Obrigado.